É outubro, mês das crianças, e o Nação preparou uma programação especial para propor debates e fortalecer a autoestima dos pequenos. Para começar, vamos exibir o curta Vista a Minha Pele, de Joel Zito Araújo. Uma paródia da realidade brasileira, que nos faz refletir sobre o racismo. Podemos ver que não só os escravos eram brancos, os carrascos também eram brancos. O que mostra como os escravos eram desunidos. Nós carregamos esse país nas costas, e os negros ficam com poder e dinheiro. Todo mundo sabe que as leis do Brasil dão oportunidades iguais a todos, aqueles que batalham não vencem.